Olá, ouvinte! Eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Na primeira temporada do Observatório, o Drops focou nas teorias da comunicação e em como podemos percebê-las no nosso dia a dia. Já na segunda temporada vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E para começar a temporada nós vamos fazer uma espécie de introdução e falar um pouco sobre a relação entre a nossa sociedade e a comunicação. A comunicação está presente na rotina da maioria dos animais e o ser humano não seria uma exceção. No caso dos nossos ancestrais e de outros animais, a comunicação era utilizada para uma finalidade puramente prática, sobreviver. Mas com o passar do tempo, a comunicação foi adquirindo novas funções, contar histórias, registrar informações, informar sobre os acontecimentos de uma comunidade, criar e alimentar conexões afetivas e até mesmo entreter. Hoje em dia, depois de anos de pesquisa em comunicação e linguagem, entendemos que quase tudo que o ser humano faz envolve comunicação, desde conversas com conhecidos até a forma como nos vestimos ou nos portamos. Tudo isso, de alguma forma, passa uma mensagem. Então, no nosso dia a dia, a gente está constantemente recebendo, enviando e interpretando mensagens. É justamente sobre essas múltiplas formas de comunicar, que foram se desenvolvendo em paralelo com o desenvolvimento da sociedade humana, que nós vamos falar nessa temporada do Drops. Como eu comentei no começo desse episódio, o ser humano sempre se comunicou. Mesmo os nossos ancestrais mais primitivos tinham alguma forma de se comunicar, seja através de sons ou de gestos e sinais. Mas até aí, não éramos muito diferentes da maioria dos outros animais da natureza. Foi com as pinturas rupestres, a evolução da linguagem e o desenvolvimento da escrita que começamos a nos destacar no quesito comunicação. A comunicação começou então a ser não apenas uma ferramenta cotidiana, mas também uma peça-chave no desenvolvimento das sociedades humanas. Formas de comunicação mais elaboradas foram se desenvolvendo em paralelo com estruturas sociais complexas e se retroalimentando. Através da comunicação entre membros de um grupo, comunidades, culturas, religiões e estruturas políticas foram sendo formadas. Quanto mais complexas e numerosas essas estruturas se tornavam, a comunicação também se modificava. Com o passar do tempo, novas formas de comunicação foram sendo criadas e evoluindo. Escrita, teatro, cerimônias, pinturas e esculturas, por exemplo. E tecnologias e formatos foram sendo desenvolvidos para aprimorar essas formas de comunicação, seja no sentido de facilitar seu entendimento, ampliar seu alcance ou aumentar suas finalidades, como é o caso das peças, da prensa, do rádio, do jornal, das revistas e da internet. A história da comunicação está intimamente ligada com a própria história da evolução do ser humano e da sociedade. É impossível tentar entender as pinturas rupestres sem buscar entender como era o cotidiano das comunidades primitivas. Ou falar sobre o surgimento do rádio e do computador sem contextualizar as duas grandes guerras mundiais. A criação de tecnologias de comunicação é, ao mesmo tempo, uma resposta às demandas sociais e um recurso inédito para ser usado em algum tipo de interação. Claro que uma tecnologia como a escrita possui enorme impacto no comportamento e nas relações humanas. Mas, por outro lado, a criação da escrita também foi uma resposta às necessidades sociais. A ligação entre as tecnologias de comunicação e a sociedade não é determinística. Uma não determina totalmente como a outra vai se construir ou se comportar. O que ocorre é uma relação espiral, ou seja, uma influencia a outra. É justamente por conta dessa ligação tão intrínseca que se justifica essa temporada do Drops. Não tem como entendermos o mundo que nos cerca sem olhar para o passado, sem entender como chegamos até aqui. E como a comunicação é uma das raízes de todo o desenvolvimento humano e possui um papel central em tudo o que fazemos, é também fundamental entender o seu passado. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 81 22 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o canal produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruschevski. Direção e coordenação dos podcasts do canal Saúde, Gustavo Aldi.